Ô meninos, vocês têm uma amizade massa, né? Conta pra mim... Ah, eu odeio esse cara. Ixi, então derrubou. Vocês têm uma história de verão que vocês viveram juntos? Aproveita que aqui no digital a gente pode falar de tudo. Que show que seja, aquela época de São Paulo, né? A gente pode contar que outro dia a gente se encontrou em Fernando de Noronha. E aí, como é que foi? Exato, e por acaso, cara. Por acaso, porque não estava nada marcado. Era a minha lua de mel, ele foi lá tirar a onda dele e a gente se encontrou lá. Você já sou a lua de mel? É, na lua de mel dele. Acho que a história de verão mais interessante que a gente tem, eu e o Pericão, é uma história que eu não estava, mas uma história que o Pericão encontrou os meus pais, muito antes da gente se conhecer. Uns dois anos, acho, antes da gente se conhecer. Muito louco isso. Que coincidência, né? Exatamente. Meus pais vieram passear aqui no Rio de Janeiro e encontraram o Exalta. E dois anos depois eu vim fazer parte do Exalta. Essa é a história mais curiosa que existe na nossa vida. Cada vez que eu lembro dessa história, eu me emociono. Porque eu encontrei os pais dele e a gente estava almoçando. Aí o pai veio, o Jota. Jota, um beijo, você é maravilhoso. A gente estava jantando, almoçando. Aí o Jota veio e falou, meu filho é pagodeiro. Você pode dar um autógrafo? Eu falei, claro. Tirei, dei um autógrafo, a gente tirou uma foto. Passou. Dois anos depois, ele entrou no Fama, a gente viu o Fama. Passou. E aí a gente fez o convite e ele veio entrar no Exalta. Quando chegou dia 8 de janeiro de 2003, que foi o primeiro show. A data está marcada. Eu não esqueço jamais. Até porque também é aniversário do meu irmão. E a gente estava junto. Aí ele chegou com a família. Quando eu vi o pai dele, eu olhei e falei, eu conheço o senhor. E aí ele olhou para mim e falou, você lembra? Eu comecei a lembrar do dia. Foi exatamente assim. Foi lindo. Agora, Zequinha, meu filho, você quando cantou o caviar, você fez muita gente do nosso povo tentar entender o que era o caviar, que é uma coisa que realmente a gente não tem acesso. Você chegou a levar para cheirar e caviar para a galera provar? Rolou esse momento? Você ganhou? Comprou um caviar? Levei e ninguém quis. Nem com torradinha, nada? Teve um amigo que falou assim, sem gosto do chão da Praça 15. Aquele piche que... Eu dava, ele falou, não, não quero isso, não. Eu vou te aqui, ele falou, não, não quero isso, não. E quais petiscos que bombam lá no verão, então? O que a galera gosta? Galinha com quiabo, leitão com porco com a fava. E as panelas lá é panelas de quartel. Come branco, come preto, come médico, come maluco, bêbado. Gente, eu quero ir no cheiro aí. Polícia, vagabundo, tudo. Lá não tem essa conversa. Festa boa é assim. Todo mundo no mesmo prato, na mesma mesa. É isso. É, claro. Vai lá, tu vai ver. Eu quero muito mesmo, cara. Eu preciso. Você vai adorar, cara. Você vai adorar. Eu também. Vai pro mim, você vai adorar. Descobri que te amo demais. Olha. Salve a Bahia. Ô, Pericão. De São Salvador. Vamos pra dinâmica? Peraí, só mais um pro Pericão que eu preciso falar desse que é importante. Vamos, mulher, pelo amor de Deus. Desculpa, diretor. Pericão, hoje em dia, você tá bombando com os memes. O pessoal na internet, pega suas caras de bocas e bomba. Menino, pior que comigo é a mesma coisa. Mas eu falo uma coisa, não posso nem falar nada que vira meme. Você dá risada. Eu adoro. Eu acho o maior barato. Gente, não dá. É o maior sinal de amor que a gente pode receber, inclusive na internet. Que durante muito tempo eu acreditava ser uma terra de ninguém, uma terra de ódio. Mas não é. Os memes mostram que ainda existe amor, inclusive na internet. Eu adiviso. Eu tenho sticker do Pericão que eu mando. Tenho sticker do Zeca que eu mando. Vamos mandar pra vocês. Vamos mandar.